Especial de tecnologia lojas americanas com preços inacreditáveis. TV 32 polegadas LED 799. Isso mesmo, 799. Motorola Moto G 2ª geração 699. Pode acreditar, 699. Tablet 7 polegadas quad-core 199,90. Só 199,90. Cartões de memória SanDisk a partir de 29,99. E mais, Mônica tripla proteção jumbo só 18,99. Inacreditável. Lojas americanas, todo mundo vai. Mônica tripla proteção jumbo só 18,99.